Boa tarde, torcida amiga da Tupi. Faz tempo que a gente não se encontra. Foi no dia 20 de outubro de 1999 que estivemos juntos aqui na Tupi pela última vez. Era uma quarta-feira. Uma quarta-feira normal. Ou quase. O nosso programa correu bem. Sim, quase sempre corria. Mas ainda no estúdio, alguém veio me avisar que o diretor da rádio queria falar comigo. Achei um pouco estranho. Ele não recebia quase ninguém na sua sala. O rei gostava de ficar só. Quando entrei, vi que tinha muita gente. Logo descobri que todos me esperavam. Os súditos foram chamados para assistirem a uma cena de humilhação. Calados, ouviram a minha sentença. Eu fui demitida depois de tantos anos de bons e reconhecidos serviços prestados. Era a maior audiência da rádio, sem faltar um único dia, com exemplos intermináveis de lealdade e dedicação. Eu sei de trabalhadores demitidos sem aviso prévio, por telefone e agora por e-mail. Mas com plateia, com plateia, não conheço nenhum. Só eu. Ele precisava disso para não se sentir tão insignificante. Mas não adiantou. Continua sendo. Essa figura foi banida dos diários associados. Eu sei que logo, logo vamos poder contar a história da sua administração. Só hoje sei que ele era tirano com todo mundo. Ouvi histórias incríveis de maldade, de egoísmo, de incompetência e desonestidade. A administração dele foi tipo terra arrasada. Salários atrasados, greve dos funcionários, dívidas para todo lado. A Tupi foi soerguida por seu novo diretor, José Marge Mendes, e com a resistência do Marcos de Jacum. A Tupi e eu, temos juntos, uma longa história. Agora, depois de 20 anos, estou de volta. É isso aí, gente. Deus vê a verdade, mas espera.